Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é uma reflexão que eu gosto sempre de passar aos meus alunos e vira e mexe ela sempre volta, eu sempre repito sobre esse tema porque é um dos pontos polêmicos que as pessoas têm muitas dúvidas. Muitos investidores, especialmente no início do seu processo de aprendizagem, eles possuem uma natural insegurança em relação ao mercado financeiro. E por que eu digo que é uma natural insegurança? Porque é o que normalmente acontece quando você enfrenta o desconhecido, quando você não tem parâmetros de referência para tomada de decisão. Então você se sente inseguro e normalmente ao se sentir inseguro você busca confirmações e é onde você, como um estudante, como um aprendiz de uma área que você ainda não domina, começa a buscar mentores, começa a buscar referências, professores, orientadores, relatórios, agentes, assessores, etc., para te ajudar a tomar as tuas decisões com mais segurança. Mas a questão polêmica acontece quando essas referências, esses mentores, assessores, professores, etc., começam a te direcionar para um lado ou para outro de forma compulsória e sem te explicar o porquê das coisas. E aí você acaba se transformando num marionete desses caras. Então a chamada de atenção desse vídeo é justamente para te alertar que isso não é um procedimento ético. Ou seja, você como um investidor, como um estudante, tem que ter liberdade para versar sobre a tua aprendizagem de uma maneira tranquila, de uma maneira livre, compreendendo os prós e contras de cada processo. Porque, se não, sobre pena de você não alcançar um desenvolvimento correto e uma habilidade que te transforme num investidor profissional. e sobre pena de você passar a vida toda, ou grandes, um grande tempo, muitos anos da sua vida como um investidor marionete, ou seja, alguém que é controlado por orientadores, agências, assessores, casas de análise, etc. Então, a grande questão da coisa é você conseguir assumir uma compreensão correta do mercado e conseguir assumir a tua tomada de decisão. Isso é imprescindível, seja no mercado especulativo, como um trader, por exemplo, seja no mercado defensivo, como um holder de ações. Eu canso de ver colegas meus, por exemplo, ficando com essa picuinha entre os dois mercados, tipo, só fica rico quem for buy and holder, trader é um cara que vai perder sempre, que tá fadado ao fracasso, ou vice-versa, né? Buy and holder é uma perda de tempo, porque se você vai demorar 30 anos para construir uma carteira geradora de renda, você tem que executar trader intraday para ganhar dinheiro mais rápido, para então você poder ter liberdade financeira. E eu devo dizer para vocês que ambos os lados estão equivocados nesses pressupostos. Você não pode julgar o outro, você não pode julgar o caminho de aprendizagem, a curva de aprendizagem de um colega. E muito menos se você é um orientador financeiro, julgar a curva de aprendizagem de um aluno, e vice-versa, se você é um aluno, julgar ou pré-estabelecer críticas, julgamentos, a curva de aprendizagem do teu professor. Porque cada pessoa é uma natureza única, cada pessoa possui uma jornada pessoal em cima desse processo. Eu conheço grandes especuladores que tiveram grande sucesso na carreira como traders, como especuladores de mercado, operando ações, operando opções, operando mercado futuro, operando de forma alavancada, ganhando seu dinheiro na atividade, ou seja, como um profissional do mercado financeiro. Sim, é possível você ganhar grandes somas financeiras, grandes recursos, é possível você estabelecer uma carreira de sucesso como um trader. Assim como também conheci grandes profissionais de sucesso na área defensiva, holders de sucesso, que montaram sua carteira defensiva, começaram a viver de renda, essa carteira começou a gerar dividendos para essa pessoa, há patamares que ela pode se sustentar a partir desses dividendos para o resto da sua vida, ou seja, liberdade financeira, independência financeira, de forma completamente defensiva. Em ambos os casos, eu encontrei pessoas de sucesso, e em ambos os casos, eu encontrei pessoas que desistiram. Então, o que? Onde está a verdade disso? Um lado é errado, o outro lado é certo? Não, absolutamente. A verdade está em que aquelas pessoas que tiveram que alcançar um sucesso, venceram a sua curva de aprendizagem. Ok? Então, se você não compreender esse fundamento, você vai passar a vida inteira em tretas básicas de mercado, em picuinhas do tipo ON e PN, qual que vale mais? Ou, né, ah, sócio é ON, então quem compra PN é porque é ignorante. Sabe essas picuinhas? Tipo assim, preço importa, preço não importa. Você vai ficar nesse básico. E o sucesso do mundo financeiro pode acreditar não estar nesse básico. Isso aí é jardim de infância, é kindergarten do mercado. Se você quer realmente ser um investidor de sucesso, se você quer realmente pegar qualquer mercado que você enxergue pela frente, qualquer um, veja, qualquer derivativo que você quiser, e compreender os fundamentos desse cara, e se você quiser aprender a operá-lo com sucesso, você precisa vencer esse básico, e um dos caminhos para isso é você refletir nesses pontos que eu estou falando. Então, com absoluta certeza eu te digo, você consegue ter sucesso em qualquer derivativo, basta que você compreenda as necessidades práticas e as habilidades que você precisa desenvolver em cada área, fazer um trabalho didático, um trabalho craneado, um projeto de aprendizagem, e com certeza você vai ter sucesso. Conte comigo, essa mensagem é uma mensagem de mindset, de reflexão, mas eu tenho certeza que vai te tocar em um lado ou outro, e você vai conseguir entender isso que eu estou falando, e parar de perder tempo com essas picuinhas de muitos orientadores financeiros, que no fundo, no fundo, querem te manter preso e enredado nesse nível básico aí. Ok? Você merece mais do que isso. Um grande abraço, e até o próximo encontro.